Música Ouça, meu amigo, o que tenho a lhe dizer Cristo morreu pra você viver Não posso me calar, tenho que falar Olhe, o fim está para chegar Hoje ainda é tempo para se arrepender Ele salvou a mim Quer também salvar você A felicidade Irá sorrir pra ti Cristo te chama Olhe, o fim de a mim A felicidade Irá sorrir pra ti Cristo te chama Olhe, o fim de a mim Sempre estás cansado E andas oprimido Ouça, Cristo quer ser seu amigo O teu pesado quarto Quer te livrar Abre teu coração Deixa Cristo entrar Hoje ainda é tempo Para se arrepender Ele salvou a mim Quer também salvar você A felicidade A felicidade Irá sorrir pra ti Cristo te chama Olhe, o fim de a mim A felicidade A felicidade Irá sorrir pra ti Cristo te chama Olhe, o fim de a mim Cristo te chama Olhe, o fim de a mim O homem está indo longe Demais O homem está indo longe Demais Conquistou o espaço Fez descobertas Fez descobertas Fenomenais O homem está indo longe Demais Demais O homem está indo longe Demais O homem está indo longe Demais Demais O homem está indo longe Demais Conquistou o espaço Fez descobertas Certas fenomenais, o homem está indo longe, se mais, a lua não é mais segredo, estão tentando chegar mais além. Até os mistérios de Deus, querem descobrir também, o homem está indo longe, se mais, o homem está indo longe, se mais, conquistou o espaço, fez descobertas fenomenais, o homem está indo longe, se mais. Construiu modernos aparelhos, armas poderosas, naves espaciais, se mais, ainda que ele chegue ao infinito, ao céu não chegará, se mais, ainda que ele chegue ao infinito, ao céu não chegará, se mais, se mais, o homem está indo longe, se mais, o homem está indo longe, se mais, conquistou o espaço, fez descobertas fenomenais, o homem está indo longe, se mais, o homem está indo longe, se mais, o homem está indo longe, se mais, se mais, Felicidade é ter Jesus no coração Felicidade é ter Jesus no coração Ele é paz, é amor e salvação Ele é tudo, é a maior satisfação Felicidade é ter Jesus no coração Felicidade é ter Jesus no coração E que adianta ganhar o mundo inteiro No fim de tudo perder a salvação Uma alma vale mais que o mundo inteiro Felicidade é ter Jesus no coração Uma alma vale mais que o mundo inteiro Felicidade é ter Jesus no coração Felicidade é ter Jesus no coração Felicidade é ter Jesus no coração Ele é paz, é amor e salvação Ele é tudo, é a maior satisfação Mesmo que tenhas muito dinheiro E adquirirás muitos bens materiais Visto aqui são coisas passageiras Um dia tudo terá que terminar Melhor é não ter nada nesta vida Felicidade é ter certeza Melhor é ter certeza de um lar no céu Melhor é não ter nada nesta vida Melhor é ter certeza de um lar no céu Para adorar Felicidade é ter Jesus no coração Felicidade é ter Jesus no coração Ele é paz, é amor e salvação Ele é tudo, é amanhã, satisfação Felicidade é ter Jesus no coração Felicidade é ter Jesus no coração Ele é paz, é amor e salvação Felicidade é ter Jesus no coração Felicidade é ter Jesus no coração Felicidade é ter Jesus no coração Ele é paz, é amor e salvação Felicidade é ter Jesus no coração Deus amou de tal maneira A humanidade inteira Deus amou de tal maneira A humanidade inteira Deus amou o mundo todo Neste todo está você Deus mandou seu único filho Para você viver Deus amou o mundo todo Deus amou o mundo todo Por isso faz você viver, viver, Deus é o amor infinito, por isso faz você viver. Por isso faz você viver, Deus é o amor infinito, por isso faz você viver. Deus amou de tal maneira a humanidade inteira. Deus amou de tal maneira a humanidade inteira. Deus amou o mundo todo, neste todo está você. Deus amou de tal maneira a humanidade inteira. Pra que viver num mundo novo, Deus ama você? Deus amou de tal maneira a humanidade inteira. 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 Alegria I love you Jesus I love you Minha vida Te entreguei I love you Jesus I love you Para sempre Te amarei I love you Jesus I love you Minha vida Te entreguei I love you Jesus I love you Para sempre Te amarei I love you 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 Quando o amor De Deus me envolveu Algo maravilhoso Algo maravilhoso Aconteceu Brilho no meu rosto Sede de perdão Então entreguei A grandeza A grandeza A grandeza E a grandeza E a grandeza A grandeza Minha vida Minha vida Te entreguei I love you Jesus I love you Para sempre Para sempre Te amarei I love you I love you Jesus Deus me guarda Deus me guia De noite De noite De dia Pela estrada Desta vida Por onde quer Que ande Não temo O perigo Ele é Meu abrigo Ele é luz No meu caminho Não me deixa Sozinho É minha Proteção É meu escudo E fortaleza Rocha inabalável Estou seguro Em suas mãos É meu escudo E fortaleza Rocha inabalável Estou seguro Em suas mãos Ele é paz Ele é paz E segurança É a esperança De uma vida melhor Sem ele Nada seria Certamente Estaria Na pior Ele é minha Ele é minha Alegria Meu tema Na poesia É minha Inspiração É a rima Nos meus versos É a doce Harmonia Na minha Danção É a rima Nos meus versos É a doce Harmonia Na minha Danção É a doce É a doce É a doce Ele é a doce Ele é a doce No meu caminho Não me deixa Sozinho É minha Proteção É meu escudo E fortaleza Rocha inabalável Estou seguro Em suas mãos É meu escudo E fortaleza Rocha inabalável Estou seguro Em suas mãos Em suas mãos Minha maior Minha maior alegria É saber Que um dia Cristo há de voltar Com milhares de anjos Nas nuvens Aparecerá Dia e hora Não sei Porém Posso afirmar Quando Ele foi Prometeu Um dia Vimos buscar Minha maior Alegria É saber Que existe Uma vida Melhor Nesse mundo Só há tristeza Tudo vai De mal A pior Isto é real Não é fantasia Não é ficção Não é utopia É a esperança Do crente É minha maior Alegria É a esperança Do crente É minha maior Alegria Já posso imaginar O mundo Em desespero Quando a hora Chegar Lágrimas De arrependimento Grande Lamento Haverá Se a vida É a esperança A morte Não é o fim Enquanto este dia Não chega Sigo cantando Assim Minha maior Alegria É saber Que existe Uma vida Melhor Nesse mundo Só há tristezas Tudo vai De mal A pior Isto é real Não é fantasia Não é ficção Não é utopia É a esperança Do crente É minha maior Alegria É a esperança Do crente É minha maior Alegria É a esperança Do crente É minha maior Alegria O mundo vai de mal A pior O mundo vai de mal A pior Não adianta você crer No mundo melhor Porque o mundo Vai de mal A pior O mundo vai de mal A pior O mundo vai de mal A pior Não adianta você crer No mundo melhor Porque o mundo Vai de mal A pior Muita gente vive Reclamando Que não tem um lugar Para morar Os homens repartiram Toda a terra Mas não há Um homem Para o mundo Transformar O mundo vai de mal A pior O mundo vai de mal A pior Não adianta você crer No mundo melhor Porque o mundo Vai de mal A pior Há grupos E partidos inventados Para os problemas Resolver Mas no entanto O tempo está passando E ninguém E ninguém O mal Do mundo Desaparecer O mundo Vai de mal A pior O mundo Vai de mal A pior Não adianta você crer No mundo melhor Porque o mundo Vai de mal A pior A pior Há muitas organizações Na terra Que lutam Para conquistar A paz Mas no entanto Os homens Se preparam Para a guerra E a produção De arma Aumenta mais O mundo O mundo Vai de mal A pior O mundo Vai de mal A pior Não adianta você crer No mundo melhor Porque o mundo Vai de mal A pior Nós vemos Desde os antigos Tempos Que não há O homem certo Para tal Transformar este mundo Do deserto atual Num mundo Onde vem Sufrando mal O mundo Vai de mal A pior O mundo Vai de mal A pior Não adianta você crer No mundo melhor Porque o mundo Vai de mal A pior O mundo Vai de mal A pior O mundo Vai de mal A pior Não adianta você Crer no mundo Melhor Porque o mundo Vai de mal A pior O mundo Vai de mal A pior O mundo Vai de mal A pior Não adianta você Crer no mundo Melhor Porque o mundo Vai de mal A pior Louvado seja Deus Louvado seja Deus Louvado seja o Deus de Israel Pelos grandes feitos Pelos atos poderosos Louvado seja o Deus de Israel Louvado seja o Deus de Israel Louvado seja o Deus de Israel Assim na terra como no céu Louvado seja o Deus de Israel Louvado seja Deus em glória e majestade Louvado seja por toda a eternidade Louvado seja Deus Pai Criador Louvado seja pelo seu amor Louvado seja o Deus de Israel Assim na terra como no céu Louvado seja Deus pela força e poder Louvado seja o Deus que me faz vencer Louvado seja Deus o grande rei dominado Pelos séculos dos séculos Louvado seja meu Senhor Louvado seja o Deus de Israel Assim na terra como no céu Louvado seja o Deus de Israel Assim na terra como no céu Louvado seja o Deus de Israel